E aí galera de YouTube beleza? Meu nome é Angelo Mulaski daqui do nosso canal MK Tutoriais, eu estou aqui para continuar com o vídeo da semana passada como prometi que ia fazer um vídeo ensinar como controlar o seu PC através do seu celular então aqui está o vídeo no primeiro passo vocês vão abrir aqui o vosso Opera Mini e eu vou deixar aí no link da descrição um site onde vocês vão adicionar algumas extensões do Google Chrome no Opera Mini porque essa aplicação ela foi feita baseadamente para o Google Chrome mas eu vou ensinar aqui como habilitar o Opera instalando umas extensões aqui para que ele possa suportar essa aplicação por exemplo eu gosto do Opera Mini e não gosto do Google Chrome então se não ficaria bem eu usar o Google Chrome enquanto eu não quero usar o Google Chrome então é mais ou menos assim então vocês vão vir aqui nessa segunda opção quando vem controle remoto desktop Google eu como já entrei e já põe tá aí marcado e ela vai abrir aqui esta aba então depois de vocês instalarem as extensões ele vai colocar aqui usar no Opera e você vai clicar usar no Opera porque você já instalou as extensões é assim como se diz então ele vai fazer aqui você vai dizer ok vai dar ok e ele vai abrir esta aba aqui e você vai clicar instalar e diga yes instalar então ele vai dizer aqui Google Chrome o remote foi adicionado com sucesso no Opera Mini clique para usar a extensão clique no ícone então no Google Chrome acesso remoto já foi adicionado aqui no Opera Mini e se o seu Opera for em inglês assim como o meu e você tiver dificuldade quiser mudar é fácil você vem aqui nas todas as definições e depois vem deixa eu procurar aqui embaixo aqui para todas as definições e você vai procurar aqui o seu idioma aqui na parte de baixo geralmente ele fica aqui nas partes de baixo no avançado então você vem aqui no avançado procura pelo seu idioma se não tiver aqui no avançado como veste aqui línguas você vai procurar no outro sítio vem adicionar línguas pode pesquisar aqui português eu uso aqui o português de Portugal tu é Moçambique então português de Portugal e você vem aqui colocar Opera Mini para usar essa língua como pré-definição e ele vai ver fechar o Opera se você quiser voltar abrir pode clicar o relance e ele vai fechar e vai voltar a abrir o Opera como fez aí e já está em português então como você viu então após ele estar aí em português você pode fazer tudo o que você quer fazer tudo como você quiser aqui vem permitir em modo anônimo você pode permitir acesso do resultado de página de pesquisa você pode ignorar essas coisas e você vem para aqui novamente após adicionar desculpa minha voz né você pode voltar e vem nessa opção aqui Chrome Remote Desktop o Chrome Remote Desktop já foi adicionado no Opera Mini então nós vamos ver aqui aqui no acesso remoto você vai clicar aqui em transferir e ele vai estar aí transferir é pequeno 76 megas se a tua rede de internet for rápida vai ser como a minha você vai transferir logo em um instante então você vai esperando vai esperando vai esperando ele vai fazer download aí 67 71 74 vai andando 82 e é um processo muito simples e fácil ele vai estar no 100% você vai instalar pode clicar aqui aceitar instalar e dar um sim aqui em cima ele vai instalando então você vai dar yes em seguida ele vai por um nome que vem aí com seu computador e você pode alterar pode colocar aqui mk eventutoriais e dar um seguinte e você vai escolher um pin que será esse que você vai introduzir no seu celular eu vou colocar por exemplo 25 72 e esse vou esquecer deixa eu tentar colocar minha idade de lhecimento 06 01 e 20 de novo aqui 06 01 e 20 então você vai dar aqui iniciar e vamos esperar aqui vamos esperar aqui vamos esperar aqui vamos dar o yes e já está já está configurado aqui no nosso computador em seguida vamos ver como nós vamos conectar no nosso celular eu vou já aqui no celular e volto já e aí voltei galera eu tô aqui com meu celular na mão vou acertar aqui o desfoque e já está então depois de você instalar desculpa pela minha voz de novo depois de você instalar todas as atualizações os assistentes aí no ópera você vai ter que baixar esta aplicação aqui google chrome remoto desktop no seu celular eu uso aqui o ios então ele está disponível para todo tipo de ios ios 10 11 13 então também está disponível aí para o seu android eu vou deixar o link na descrição e da próxima vez que eu fizer o vídeo vou ensinar a usar essas duas aplicações TeamViewer também servem para controlar o seu pc e como você vê aqui tem vários microfones são microfones que você pode usar para conectar também no seu pc para usar o seu celular como microfone mas isso no próximo vídeo então vamos abrir aqui o chrome remoto desktop eu vou atualizar aqui para ver como o pc está offline ou está online e você vê que MK tutorial está online e aqui já também estou com a aba aberta no pc deixa eu tentar fazer o desfoque aqui exato já está estou aqui com o pc com a aba aberta então eu vou aqui clicar no MK tutorial aqui no meu celular desfocar aqui o celular não tem desfoque automático vou clicar e ele vai ligar ao meu pc que também é o MK tutorial e ele vai pedir aquela senha que a gente tem aqui no pc que ele colocou lá atrás eu vou pedir para ele memorizar eu também não que era o 0601 20 então vamos dar um ok e ele já conectou ao meu pc eu vou virar aqui a tela para você poder ver melhor que ele já está aqui no meu pc e no meu pc também já deu uma notificação aí que acabou de desaparecer porque eu vou tentar ajustar o celular aqui no meu keyboard para vocês perceberem que tudo que eu for a mexer no celular vai acontecer no pc veja só aí o cursor do mouse eu estou a mexer aqui no celular e ele está aí e se você pode mexer de qualquer canto do mundo em qualquer lugar caso este teu pc esteja ligado e ligado a uma rede de internet eu vou abrir aqui o YouTube você pode sair dessa página fazer o que você quiser aí no seu pc eu vou abrir aí o YouTube veja que abriu aqui no celular e abriu aí no pc e não há nenhum truque o vídeo não foi cortado é tudo em direto a minha mão tá aqui se não vão pensar que o vídeo foi cortado e tal vou abrir aqui o meu canal e vou abrir o vídeo em que eu anunciava aqui ia lançar este vídeo e já está então e o som que é óbvio no pc também pode se ouvir no celular isso é fácil se você aumentar o volume aqui no seu celular mas eu estando aqui vocês vão ver aqui vocês vão ver que deve haver uma contração o som do celular é um pouco atrasado com o som do pc mas ele grava aqui é o som do pc vou afinar no celular tudinho no celular já está tudinho afinado aí é o som das minhas colunas daí do pc vou aqui aumentar o volume no celular para vocês poderem perceber então meu volume do celular já está no máximo acho que ele deve estar no silêncio ele tem que estar no som deixa eu colocar aqui difícil difícil colocar com uma mão só então já está você já vê aqui o som ouve-se pelo celular e desta vez até o som está avançado do que do pc então não esqueça mesmo de deixar o seu like e vou afinando aqui viu então estou aí do pc controle posso abrir os plays aí estou aqui a editar o próprio vídeo aí já estou fazendo é editar o vídeo a parte 1 que eu gravei e cortei para poder juntar com essa o celular uso aqui essa aplicação v sdc é uma aplicação top v sdc também vou deixar link na descrição então se só curta a minha página e até a próxima muito obrigado muito obrigado se deixe seu like subscreva-se no canal MK Tutorials o e e e e e d Obrigado.